Música Só no primeiro semestre deste ano, mais de 1.600 medidas protetivas foram solicitadas através do aplicativo Maria da Penha Virtual. O número já é quase igual ao total de pedidos feitos em 2022. Os dados foram divulgados pelo criador da ferramenta na reunião da CPI de Violência Cibernética contra as Mulheres nesta quinta-feira na Alerje. De acordo com Rafael, o aplicativo foi criado para a capital durante a pandemia em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio e depois repassado para todo o Estado com o apoio da Alerje. Com ele, a própria mulher vítima consegue solicitar a medida protetiva de forma mais rápida e sem a necessidade de ir até uma delegacia ou à Justiça. Ele destacou que, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ainda há muito medo por parte das mulheres em procurar uma autoridade policial. E em 2022, das 18 milhões de mulheres que sofreram violência doméstica no país, apenas 14% denunciaram em uma delegacia especializada e cerca de 1% apenas fez o registro de ocorrência em outra delegacia policial. A Lei Maria da Penha permitia desde o início que a mulher possa pedir a protetiva por si mesma. A gente apenas criou um canal de fácil acesso para ela. Inclusive, mulheres com deficiência visual podem utilizar o aplicativo para conseguir ter a medida protetiva em menor tempo do que o tempo convencional pela delegacia ou realmente pelo advogado, enfim, pelo Ministério Público. A gente consegue agilizar essa proteção a partir de uma lei da Penha virtual. É claro que precisam atualizações, melhorias constantes de um sistema como esse, para a gente conseguir ofertar um sistema mais acessível e também mais efetivo em relação à direita das mulheres. Ainda de acordo com o Rafael, além das medidas protetivas, também é fundamental oferecer tratamento psicológico a essas mulheres com mais centros especializados de atendimento e políticas públicas nesse sentido. Além da criação de uma nova medida protetiva que impeça a disseminação do conteúdo indevido nas redes e garanta à mulher vítima de violência cibernética essa proteção virtual também. A gente tem a importância do Centro de Atendimento à Mulher, tem nomes diferentes, né, CRAN, CIAN, CIAN, mas de fato são portas de entrada nos municípios, né, são mais próximas para as mulheres, em que elas podem obter ali atendimento social, jurídico e psicológico também, para inicialmente não só uma denúncia, mas também facilitar essa proteção da mulher. E a medida protetiva, existem várias já previstas na Lei Embraer da Penha, dentre elas proibição de contato, de frequentação do mesmo lar, né, também outros locais da vítima, afastamento do agressor do lar, mas não tem ainda essa medida protetiva para a proibição, por exemplo, de retirada, no caso, fazer retirada do conteúdo indevido que o agressor colocou nos meios virtuais. Em relação à violência política contra as mulheres, a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e autora do mapa da violência política de gênero em plataformas digitais, informou que as mulheres são muito mais atingidas nas suas vidas pessoais do que os homens, e o insulto e a invalidação são as principais ofensas encontradas nas principais mídias digitais. Apesar dessa análise, ela também destacou a dificuldade de acesso aos dados das plataformas e lembrou que é preciso construir um diálogo mais direto com essas empresas para gerar cada vez mais transparência e minimizar a violência nas redes. Eu acho que a alergia tem um potencial muito grande no sentido de justamente propor esse diálogo, de procurar construir essa relação um pouco mais direta com as plataformas e com as respectivas gerências dessas plataformas, né, porque vão ser as plataformas que vão passar para a gente os dados sobre aquela violência, de que modo ela ocorre, e aí a gente calcula o volume, a gente calcula as dinâmicas dos agressores, a dinâmica da violência. Então, sem isso, a gente não consegue apontar a existência da violência, a gente não consegue criar materialidade nesse sentido. Relatora da CPI, a deputada Índia Melal, lembrou que ao buscar esse diálogo junto às plataformas, é preciso definir um protocolo de punições que seja para todos, independente da ideologia política. Para ela, não se pode punir apenas um lado por publicar fake news ou discurso de ódio nas redes. Minha maior preocupação é justamente essa, a gente acabar colocando uma ideologia política num crime. Então, a gente não pode, crime é crime. Se a gente vai falar sobre o discurso de ódio, não interessa se é direita, esquerda ou centro. Então, quem me acompanha sabe, eu tenho minha ideologia, mas eu defendo o que é certo. Então, se você me culpa por falar a palavra A, você também tem que culpar uma outra pessoa por falar a palavra A. Então, eu queria deixar isso bem claro, porque quando a gente abre a discurso de ódio, o que é discurso de ódio hoje? Acho que a nossa maior preocupação aqui é conseguir fechar o que é esse discurso de ódio. E quando a gente conseguir fechar, a gente vai poder usar. A gente não pode ficar usando isso como vírgula. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, falou da importância dos estudos e dados apresentados e informou que o grupo ainda vai ouvir a Procuradoria da Mulher e buscar a regulamentação e a proposição de leis que possam ajudar a melhorar as medidas protetivas e o atendimento às vítimas. E eu acho que o próximo passo, e isso foi dito aqui pelo Dr. Rafael, do aplicativo Magueda Penha, é a gente buscar no Congresso uma medida protetiva específica para os casos de crimes cibernéticos, que é a medida da retirada imediata do ar daquela imagem ou daquela manifestação por escrito ou da manifestação verbal. Então, acho que daqui para frente a gente vai trazer a Procuradoria da Mulher e a gente vai trazer a Procuradoria que já trata hoje no Congresso Nacional sobre a questão da violência política de gênero. Vai ouvir também o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e outros pesquisadores que tratam sobre esse assunto. Procuradoria da Mulher